Música Garimpando o amor da família Este é o tema do primeiro congresso da família Um trabalho em conjunto das igrejas Batista e Assembleia de Deus em Noronha O evento acontece entre os dias 23 e 25 de maio Ou seja, quinta, sexta e sábado em duas igrejas da ilha A Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista A programação começa aqui com a Igreja Batista, por isso eu estou com o pastor Eliezer de Mello Pastor, me explica para o pessoal que está assistindo em casa Por que essa junção de duas igrejas para esse congresso? Primeiramente, quero dizer para vocês que é uma grande satisfação De estarmos realizando essa programação junto com a Assembleia de Deus Onde também as demais igrejas estarão convidadas Mas a nossa motivação maior era mostrar para a comunidade É que nós não estamos vestindo a camisa de denominação Como é que vai acontecer esse congresso da família? Como vai ser a programação? A programação vai estar começando aqui amanhã, aqui na Igreja Batista Dia 23 às 19h30 E na sexta-feira, dia 24 às 19h30 também Vai ser lá na Assembleia de Deus E na quinta-feira retornaremos para cá, para a Igreja Batista Para o encerramento desse congresso Então, teremos como palestrante aqui O doutor Israel e a sua esposa Joilde Eles serão os palestrantes E o tema da nossa conferência É Garimpando o Amor na Família Então, como eu falei A nossa motivação maior é resgatar esses valores Onde de repente a sociedade não tem praticado Com o passar do tempo, esses valores vão se perdendo Então, Garimpando o Amor na Família É justamente a nossa motivação é essa De motivar as famílias a estarem de novo Vivenciando esses valores, esses princípios éticos Tanto religiosos como também do dia a dia na família Então, todos os moradores, todo mundo pode participar? Está aberto, desde já eu convido a comunidade Para estar participando aqui conosco Não só a questão de ser religioso Mas toda a comunidade está convidada Para participar desse momento Que será uma bênção Para todos nós Não só como igreja Mas também para toda a comunidade Nosso intuito maior, realmente, de fato É alcançar a comunidade Para que participem aqui conosco Será um prazer tê-los aqui conosco Tá bom, pastor, muito obrigada Lembrando, gente, que se você quiser participar É só vir aqui na Igreja Batista Amanhã, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite De Carol Vieira para o Jornal da Ilha